Se tiver um tempo muito quente, tem que tomar cuidado, porque às vezes sua massa pode fermentar um pouco mais na geladeira, mas se tá dando certo pra você, tá beleza. O que eu faço é o seguinte, se eu vou deixar a minha massa numa geladeira 5, 6 graus, eu faço a minha primeira fermentação por menos tempo, eu não empurro muito a minha primeira fermentação, ou seja, eu não deixo a minha massa fermentar demais, porque aí ela vai ter mais espaço pra fermentar sem passar do ponto de fermentação durante a segunda fermentação. Porque normalmente a massa cresce, quando tá mais 5 graus, 6 graus na geladeira, 7 graus, ela tende a dar uma crescidinha na segunda fermentação, então tem que tomar cuidado.